Mangueira velha tem 25 anos, agora estamos reformando a bichinha. O breto tinha caído, estava calçado, fiz a parte de cá, terminei ontem. Agora vou mexer com a parte de lado, bicho velho. Aqui os caras tinham trocado, botaram os calípios aí já, aqui é onde força mais. Banheiro ativo, dá até para tomar banho se quiser. Essa parte estava calçada para não cair tudo. Engraçado que a Itaúba apodrece aonde está em contato com a terra. Lá no fundo, onde está em contato com a água, ela não apodrece. E o que está fora da terra, olha, dura uma eternidade, né? Agora vamos mexer com outras madeiras, vamos usar calípio mesmo. O patrão não quer mais gastar com o Itaúba. E o ferramental é pesado, dá uma olhada, uma cavadeira para cada coisa.